Ernesto de Paula Santos, pessoal, é o nome dessa rua aqui. Dei uma paradinha ali na rede de sinal para fotografar o sol que está se pondo, muito bonito, agora aqui no Recife. E eu estou inaugurando aqui o meu pau de selfie que eu coloco na minha cozinha. E vamos ver se eu consigo fazer um vídeo sem balançar demais, pessoal. Finalzinho de tarde, olha, voltando para casa com o marido e resolvi vir por aqui para sair na praia. E é bem mais bonito e agradável para a gente caminhar, né? Olha que beleza aqui, ó. Finalzinho de tarde no Recife. Então, tem uma bela caminhada, daqui a pouco eu volto bem pertinho da praia. Passando, pessoal, por um posto, gasolina comum. R$4,57 aqui no Recife, olha. Morei bem pertinho desse posto, na rua ali atrás. E olha, pessoal, que maravilha. Já estou chegando aqui no canal. O canal da Jequitionha. Isso aqui também é Jequitionha, mas é bem diferente de onde eu moro. Então, prestar atenção aqui para poder entrar aqui nessa rua. Olha um pouquinho, pessoal, do canal. Está cheirando mal esse canal agora. Ele está retornando para lá, olha. Que interessante, né? Isso é porque certamente a maré está cheia. Olha, pessoal, o movimento começando. E agora eu tenho que prestar atenção, né? Fechou o sinal e vamos atravessar aqui, pessoal. Olha que maravilha. Passando aqui por uma farmácia. Olha, pessoal, pessoal, aqui, ó. Levando dinheiro para os cachos que tem aqui numa farmácia. Olha a hora que eu passo aqui, ó. Os vigilantes, pessoal, tudo armado, hein? E eu passei bem no meio. Então, estamos seguindo. Olha que maravilha. Não dá mais para ver o sol daqui, né? E essa rua, ela faz meio que uma curva. E vamos continuar aqui, ó. Testando. Esse pau de céu que eu me ouviu aqui. Gosto mais do outro.